Lá vem Mato Grosso descendo a ladeira. Livres da indicação de Gilmar Fabris, que ganhou uma vaga na Assembleia com a precoce morte do Walter Rabelo, a Assembleia, essa gloriosa casa de tolerância, aprovou a indicação do nome de Janete Riva para ser sabatinada e certamente aprovada para ser conselheira do Tribunal de Contas, outra gloriosa casa. O TCE da Sociedade de Mato Grossense, ou deveria ser, deve ou deveria servir ao povo de Mato Grosso na fiscalização e cobrança da propriedade administrativa, da real aplicação do recurso público na saúde, na educação, na segurança. Não há barganha política ou barganha de uma Assembleia putrefeita, desmoralizada, centro dos maiores escândalos que o nosso Estado já viu na sua história. E a indicação de Janete Riva, esposa de José, é uma afronta à sociedade. Ontem, lendo comentários nas redes sociais, vi uma pessoa apoiando a indicação da esposa de José, cobrando que o próximo governador, o governador eleito, Pedro Taques, num tom de desafio, se focasse para mudar a forma de escolha dos conselheiros. Ora, um governador não pode mudar a forma de escolha do conselheiro tribunal de contas, não tem competência constitucional para isso. O que ele pode, e é uma prerrogativa constitucional do governador, é não aprovar o nome indicado pela Assembleia. Mesmo a prerrogativa tem o presidente do próprio tribunal. Janete Riva, que consta na lista negra de trabalho escravo, já esteve presa por suposto crime ambiental, é esposa do maior ficha suja do país. Não tem curso superior. E vocês vão de convir comigo que não preenche minimamente os requisitos constitucionais de notório conhecimento e moral ilibada. Esses 15 deputados, e mais alguns que podem vir aí, que aprovaram o nome dela, já transformaram a Assembleia em uma casa de negociatas, por onde escoam muito dinheiro público. Não satisfeitos, parece que resolveram acabar de vez com o TCE. Durante a última eleição, Janete, então candidata ao governo, anunciou como seu principal atributo que seria uma mãe para Mato Grosso. Será que este será seu atributo para ocupar o Tribunal de Contas do Estado? Nem o Estado precisa de uma mãe, muito menos o TCE. O que falta é gente competente, honesta e séria. E o Tribunal de Contas, que já teve e tem em seus quadros alguns nomes nada edificantes, perderá o resto de respeito que ainda preserva. Uma boa tarde para você e até amanhã aqui na TV Pantanal.